E no Parque do Povo não é só forró, não é só comidas, mas também muito trabalho. Estou aqui com o pessoal que faz a limpeza aqui no Parque do Povo. Vocês chegam que horas aqui para fazer esse trabalho? A gente chega aqui em 6 horas da noite. Não tem hora para sair, né? Não. Aqui é hora de chegar, hora de sair não tem não, graças a Deus. Muito bem. Quantas pessoas tem na equipe ao todo? Rapaz, para informar aqui, acho que é umas... é umas... é umas 100 pessoas. E aí vocês recolhem todo o material de lixo aqui? A gente colhe tudo, papel, papelão, a gente colhe tudo. Todo lixo a gente colhe, palito de dente, até o palito de fosco a gente colhe tudo. Deixa bem limpinho o Parque do Povo. Bem limpinho, bem limpinho, graças a Deus. E daí vocês a noite toda, vocês se alimentam, vocês têm equipe que... Tem a janta, tem lanche, o pessoal dá tudo aqui, graças a Deus. E a gente ainda se forró ainda, viu? Ainda dançam, trabalhando. Eu sou muito animado, graças a Deus. Então é um mês inteiro de... Ei, o seu jogo é muito gostoso. Eu danço, eu pego o lixo e outra, viu? Eu, o Alexandro, eu venho maçando durante o dia e à noite pego o lixo. Eu durmo... Eu durmo até 10 horas da manhã e durante o dia eu venho maçando o amor. Maçando o amor do tucano. E esse lixo, vocês têm o local certo para... Porque a reciclagem, a gente separa. A reciclagem, a gente separa a reciclagem e depois do resto vai tudo fora, por lixão. É muito bom o trabalho, é muito bom, muito gratificante. É o maior sangue do mundo. Faz amizade também com as pessoas. Claro, amizade, amizade. A gente arrumou namoro, a gente arrumou casamento. Mas se Deus quiser, para o ano, eu vou me casar aqui. Vai fazer um casamento coletivo. Vou casar aqui, para o ano, o Alexandro vai casar aqui. Pois está ali, olha, tem uma senhora trabalhando ali, ela vem ali. Tem outra aqui também, vem para cá. E aí, gosta dessa noite toda trabalhando assim? Gosto, eu só gosto mais de vir porque eu gosto de trabalhar para ganhar um extra. Gosto de ganhar o seu dinheiro. O negócio é importante ganhar o salário da gente. A comida é boa, não tem o que dizer, graças a Deus. Entendeu? É cansativo a noite toda, mas é prazeroso. É cansativo, é, mas é um dinheiro bom para a gente ganhar. Melhor do que vir parrar, deixar de estar ganhando dinheiro para vir parrar, não é? Está gostando também de trabalhar? Adoro, adoro minha profissão. Já que ele disse. O nosso encarregado é respeitador, a gente respeita ele. Entendeu? Pabllo, todos eles, né? Pabllo, o anjo, todos eles, ele é respeitador. Não tem o que dizer nada. O encarregador é tudo legal, tudo legal. É até 5 e meia, 6 horas da manhã, a gente está aqui. Não é assim, ó. A gente pega o lixo e é assim, ó. Está voltando ali, né? Pronto, já que ele disse, já que ele disse que além de trabalhar, dança também. Então vamos dançar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Vamos lá, dançar o pão, pãozinho. Vamos lá. É trabalhando e fazendo a limpeza. Coisa boa, né, gente? Isso é muito importante, tem que ser valorizado os trabalhadores, porque recebe o Parque do Pouco limpo, porque tem pessoas que regaçam a manga, chega logo cedo e não tem hora de ir embora, né? Para estar aqui no Parque do Pouco. Valeu. Parque do Pouco limpo, pode ser valorizado os trabalhadores, porque recebeu o Parque do Pouco limpo.